A maré feminista inevitavelmente atingiu as pacíficas costas chilenas antes mesmo da explosão de outubro. Em 2018 e 2019 haviam ocorrido fortes mobilizações. E, já no contexto da revolta, quando a imaginação política começava a vinguar, surgiu o grito que acusa e faz com que os corpos se movam. O Estado estuprador é um macho opressor. O terceiro ciclo de um movimento feminista que faz tremer o mundo se expressa no seio da revolta até se transformar em uma força determinante. O episódio de hoje começa com a entrevista feita das editoras, com a psicóloga Alondra Carrilho e a socióloga Javiera Manzi, porta-vozes da coordenadora feminista 8M. Salve geral, bem-vindos a mais um episódio da Caverna do Morcego, dando continuidade ao trabalho sobre o Chile. Não se esqueça de ajudar na divulgação do feedback do episódio. Além daqui, temos nossas lives de leitura e discussão que acontecem lá no nosso YouTube, Lives Caverna do Morcego. E também produzimos conteúdos específicos para as redes sociais em arroba morcego__marcos__. Para apoiar financeiramente o projeto, temos o pixpodcastmorcego.com e o nosso apoio coletivo, apoia.se barra caverna morcego. Gostaria de lembrar o cupom de desconto de 20% no site da Autonomia Literária, através do cupom hashtag morcego na autonomia. E encerrar lembrando que nos dias 2, 3 e 4 de agosto de 2024, portanto, no dia ou um dia depois do lançamento desse episódio, tem nisso a Flipei, a festa literária pirata das editoras independentes, que esse ano tem a sua primeira edição em São Paulo. Beleza? Bora lá, cola lá, pesquisa lá, Flipei, vocês vão ver e vão saber de tudo o que vai rolar nessa programação especial, que vai contar com Boulos, Erika Hilton, KLJ e mais muita gente braba. Como dito, neste episódio daremos continuidade ao livro Chilling Chamas, da editora Tink Talimodo e da editora Elefante, entrando nas partes que são separadas por entrevistas ou artigos de pessoas participantes das explosões de 2018, 2019 e 2020. No nosso drive está disponível o texto completo desse episódio, com algumas referências extras. Mas, lembrando que incentivamos a compra dos livros, além de fortalecer editoras de esquerda, o livro em mãos pode trazer todo aquele conteúdo inteiro, enquanto aqui a gente apresenta apenas partes e registro. Mas, um aviso, e daqui que puxaremos o debate, o livro não é um livro corrido, e nem só de uma pessoa. Agora a gente está com a entrevista que foi feita a Alondra e Javiera, que é aberta por uma pergunta. Como vocês caracterizam a explosão de 18 de outubro de 2019, e que papel pensam que teve e tem o movimento nesse processo? Alondra é quem abre dizendo que, desde antes da explosão, desde 8 de março, pelo menos, nós vemos um processo de rebelião cujo núcleo são os motivos que levam à precarização da vida. Foi isso que expusemos quando convocamos a greve geral feminista como uma mobilização contra a precarização da vida. Portanto, o movimento já era observado, e a coordenadora, que as duas fazem parte, foi uma das principais frentes na luta feminista. Seguindo o que discutimos nos episódios anteriores sobre o Chile, principalmente os dois anteriores, já se via esse rechaço, aquele sentimento de mal-estar. E continua a Alondra. Por isso, a nossa aposta, em 19 de outubro, o dia seguinte à explosão, foi convocar uma greve geral como resposta dos setores organizados a essa explosão de caráter inorgânico, espontâneo, que estava surgindo como uma força inusitada que ninguém podia controlar, conduzir, predizer, nem afirmar como tinha que se desenvolver. Momento em que entendem ser sua hora de tomar a frente do processo. Javier Amandzi aponta uma frase que centraliza o que acontecia. Não são 30 pesos, são 30 anos, o que foi chamado por elas de juízo histórico popular, que emerge nesse momento. Um juízo que logo produziu uma historicidade muito potente. Os povos levantaram essa voz que não expressa apenas um mal-estar presente, mas um mal-estar de muito tempo. Mas esses 30 anos se tornaram 47. O problema estava sendo localizado no neoliberalismo. E já não são 47, mas 500 anos. É a crítica ao caráter colonial do Estado chileno, o que a esposa ou rechaça é a imbricação entre políticas econômicas e esse caráter colonial. É um momento de juízo histórico popular, que aparece como um balanço crítico através do qual podemos ler não só a precarização da vida, como também formas de violência policial, institucional, colonial. Se o neoliberalismo havia nascido lá, lia-se nas paredes de que eles, portanto, matariam o neoliberalismo. O que a esposa mostrou primeiro foi essa necessidade de dizer não. Basta dessa vida. Basta de dívida, de abusos, dessa desigualdade, dessa precariedade a que estivemos submetidas e submetidos. Basta de violência de gênero. Portanto, para Javiera, não é possível falar de um processo constituinte se não se conhece a necessidade de destituir as condições nas quais se sustentou o governo criminoso, responsável pela violação sistemática aos direitos humanos. Por cada uma das torturas, mutilações, violações, a luta contra a impunidade, para nós feministas, é central. Daí nosso grito, Piera, fascista, vai te derrubar uma onda feminista. Que feminismo é esse? Um feminismo que não se limita a pensar em termos específicos ou em uma agenda particular, mas sim um feminismo que visa a transformação radical da vida. Portanto, as duas autoras militantes propõem uma conexão entre o constituir e o destituir. Dizer não ao que está posto para abrir caminhos ao que virá. A própria Javiera confirma isso ao dizer que, para as feministas, o não é uma ação política, vinculada à autonomia de nosso corpo e também à autodeterminação de nossos povos. É a forma pela qual reposicionamos e tornamos próprias o enfrentamento da violência e a radicalidade para nos opor às forças da ordem. Porque, ao mesmo tempo, nós mulheres, vimos que se abriu a possibilidade de imaginar outra vida, de imaginar uma vida para além dessa. Enquanto o governo convocava o povo a voltar a acreditar nas instituições, a confiar na delegação do poder, quando o que está em marcha é a possibilidade de construir outras formas de poder, o que se abre como possibilidade é a imaginação radical de outra vida. Os grupos que gritavam isso e pautavam isso sempre estiveram à margem. Quando eles começam a tomar as suas, este debate vai se tornando central. Como forma de observar os impactos do processo, Alondra pontuou o encontro de mulheres. Nesse encontro, tentamos abrir outro momento do processo constituinte, que, tal como entendemos, não se dá na institucionalidade, mas, sim, como um processo de constituição de classe, no qual as mulheres e dissidências são protagonistas. Nós entendemos o processo de emergência do feminismo como a potência de ação das massas, como a potência de ação da classe trabalhadora, que se expressa em toda a sua diversidade e consegue destituir noções estreitas, como as que a reduzem a pessoas assalariadas em condições de trabalho específicas. Quando dizemos greve geral feminista, estamos pondo em discussão justamente quem é a classe trabalhadora, onde está e como se constitui. A greve geral feminista de 2019 começa pelo Encontro Plurinacional de Mulheres. Também formaram um programa que hoje é necessário ser concebido em chave constitucional, como um conjunto de emergências que possamos colocar em pauta, como resposta imediata às condições que nos levam às ruas, que nos fazem sair e arriscar tudo, para não dizer queimar tudo, para não seguir vivendo dessa maneira. Essa é uma das apostas orgânicas que partem do feminismo e tem um caráter aberto, fundacional. E Javiera busca pontuar que tudo isso se dá em paralelo a uma violência política também radical. Em seu primeiro momento, a força que teve a explosão do movimento foi de uma violência política total, radical, massiva, que não havíamos visto no Chile em todos esses anos. Vale a pena dizer, porém, que se tratava de um momento de acumulação, porque víamos de uma semana de conflito, de mobilização de secundaristas que convocam a pular as catracas do metrô e eram fortemente reprimidos. E o que apareceu aí foi a voz das pessoas. Em uma entrevista na televisão, uma senhora, ao ser perguntado sobre a violência de mobilizações, responde que violência é minha pensão, violência é que estejam reprimidos os jovens, violência é outra coisa. Algo semelhante foi visto aqui no Brasil, na época de 2013, com o da Tena e aquela famosa pergunta você é a favor da moderna? e com mais de 70% das pessoas votando que sim. Enquanto isso, a esquerda institucional, após algumas semanas, começa a se descolar das suas, chamando a via legal e apontando para o que deveria ser a via correta de se fazer política. E a implosão social imprime um giro radical a essa discussão. Esse giro está muito claro na reivindicação da primeira linha. Isto é, quando um povo assume a necessidade dessa autodefesa, a população começa a apoiar, levando roupas, comida, cuidado, sendo essa só uma das formas de residência que acontecia. A Londra aponta que o movimento rebatiu o discurso policial e de reformas fiscais e trabalhistas de Pinheira. E havia, como diz a Vieira, uma naturalização muito grande das políticas de repressão. Estamos acostumados à ideia de que não há mobilização sem repressão. E o que realmente acontecia foram aqueles relatos de morte que trouxemos no episódio anterior. Que o governo, que falava desses baderneiros, não passava as informações sobre o que estava realmente acontecendo. E houve também uma tentativa de conter as mobilizações a partir de medidas que, teoricamente, buscavam a paz social. Como disse a Vieira, não era, senão, uma forma de criminalizar as mobilizações. Porque a paz tem como objetivo calar aqueles que se mobilizam e desarticular as lutas. E, de outro lado, a Londra pontua que ainda faltava uma composição orgânica dos de baixo frente àquela explosão social do movimento feminista, dos movimentos socioambientais, dos distintos espaços que vêm lutando. De maneira dispersa e fragmentada contra as múltiplas manifestações do neoliberalismo em nosso país, com sua violência patriarcal, colonial, racista. E continua. Qual é a forma de organicidade que necessitamos? É um partido ou não? Tem caráter de movimento? Quais serão os caminhos dos processos de auto-organização que estamos vivendo? Não sabemos. Temos que inventá-los. Acreditamos que o movimento feminista inova também algumas dessas formas de organização e da organicidade. Mas, na medida em que não há um plano prefigurado, não temos, claro, de antemão onde temos que ir. Isso é ótimo, porque abre muito mais do que fecha. De qualquer maneira, porém, deixa formulada a pergunta qual será a organicidade resultante desse momento? É uma pergunta que atormenta. As entrevistadas são perguntadas acerca da Constituição, processo que a coordenadora acompanha de perto. A Mieira notando que, embora tenha se instalado a paridade de gênero, já todo o modo de pensar, o feminismo, como sujeitos submetidos, são muito reduzidas nas possibilidades para a participação independente, a participação que podemos ter como mulheres. Portanto, o foco é em como o processo se abre no desenvolvimento a partir das forças de baixo. Em cada uma das assembleias territoriais, em cada um dos encontros impulsionados pela explosão do protesto, a Constituinte, nesse sentido, já está declarada. Não é nada mais, nada menos que a possibilidade de pensar de baixo para cima a vida que queremos. É um processo Constituinte imediatamente feminista, plurinacional, popular. Nossa aposta é aprofundar essa construção, aprofundar o processo de deliberação política que estão sendo criados a partir de baixo da base dos bairros em distintos pontos do país. Javier afirma que há um processo Constituinte nosso como feministas, como movimento e sugerimos pensá-lo como aumento da imaginação política, como produção, como criação de alternativas. Temos algo a dizer, temos ideia da vida que queremos construir e apresentamos essa ideia não na condição de especialistas ou técnicas, mas em assembleias. É também uma voz de crítica às formas como foi conduzida por meio das instituições essa via pactuada. A Londra continua questionando, mas em que consiste um calendário popular? Não sabemos. Não sabemos quais seriam os marcos necessários. Provavelmente muito disso já esteja ocorrendo e não depende da decisão nossa ou de alguém. É necessário superar essa imagem de que são as decisões políticas que tomamos em algum espaço, em alguma reunião, as conversas que vamos tendo que resolverão como se fazem as coisas. Ao contrário, nos predispomos a ver e escutar de modo que possamos enxergar o surgimento do processo e ir reconhecendo a própria forma que vai assumindo o seu desenvolvimento. Essa é a tarefa que enfrentamos. Em alguma medida, é um exercício de imaginação política, porque se trata de poder reconhecer o que já está acontecendo e ao mesmo tempo produzir esses contornos, o caráter desse processo. Deve-nos uma vida. É uma das pontuações de Rabieira sobre a dívida do Estado. A vida havia se precarizado, não só o trabalho, mas toda a vida. A dívida permite muitas leituras em diferentes escalas. O Chile é um país brutalmente endividado. Até o dia 18 de outubro, primava a sensação de que todos no Chile eram de classe média. Mas isso era possível precisamente por uma vida constituída por meio do crédito. A população se endividava no supermercado, na farmácia, em todo lugar. E é algo que atravessa todos. É a profundidade do neoliberalismo no Chile. É muito constitutivo. aqui existe essa internacionalização da dívida e uma vida que gira em torno dela. Para Londra, a dívida é uma dimensão da carência, mas também daquilo que é acessível. Muito do que antes não era acessível, agora é por causa do crédito. À medida que foram se desmantelando todos os serviços sociais, foi se incorporando a dívida como um mecanismo paralelo que permitia resolver de algum modo o acesso aos serviços que estavam sendo privatizados. É um processo que foi muito brutal de privatização de praticamente todos os âmbitos da vida. O caráter sensível desta crise capitalista em nosso país é a brutalidade com que a miséria se instalou na vida. Não se trata, necessariamente, da fome, mas da presença imediata da morte, da presença eminente do terror com relação ao futuro. Diz ainda que a repressão policial avança sobre os espaços de maior subjetivação política dos últimos anos, os colégios. Fez-se presente, então, uma imagem do conjunto do ciclo vital em toda a sua deterioração. E essa é a imagem que cristaliza esse momento. Vemos nosso próprio futuro de miséria e as possibilidades de combater essa situação cada vez mais debilitadas. Creio que a visualização desse limite é o que leva as pessoas às ruas até que viver vale a pena. Ou a ideia de dignidade que é uma das mais fortes na explosão dos protestos. A própria praça agora é a plaza de lá de dignidade ou até que a dignidade seja costume. Essas não são ideias novas, são frases que existem desde antes das manifestações, mas elas conseguem expressar essa sensação de absoluta indignidade diante das condições de existência, até mais do que as condições de sujeição que a dívida implica. Da explosão à comunidade organizada. Jorge Sharp Fajardo é o nome dessa próxima parte, falando sobre a explosão e a comunidade organizada. Ao lado de Gabriel Boric, atual presidente do Chile, fundou o movimento Esquerda Autônoma, uma das expressões do movimento estudantil que ao longo das últimas duas décadas questionaram o ferrinho neoliberalismo chileno. Desde 2016, governa, como prefeito, e vai ao paraíso com um modelo de participação cidadã, como o próprio autor diz. Nós trabalhamos para transformar o município em uma ferramenta das comunidades organizadas. Ou seja, uma ferramenta para que os próprios territórios consigam instituir novos mundos que garantam a vida digna e direitos comuns. Rompe com Moritz por volta de 15 de novembro de 2019, época próxima que acontecia essa entrevista para o livro. Nesses dias, os incêndios florestais arrasavam as periferias da cidade portuária e a revolta durava mais de dois meses. Então, a primeira pergunta é sobre o 8 de outubro, que, para o autor, é difícil pensar que possa se fechar aquela explosão no curto ou médio prazo. Existe uma tentativa institucional de encerrar o processo com parte do Frente Amplio, que aqui no Brasil se aproxima muito dessa questão da Frente Amplia, esse papel que o Moritz cumpre de institucionalizar, burocratizar as instâncias, aparelhar e tornar algo institucional. O Frente Amplio passa pelo mesmo processo. Em nossa reflexão, diz George Sharp, o momento que chamamos de destituinte é muito radical e profundo. Através do sistema social por inteiro, as instituições, os partidos políticos, a democracia, a necessidade de entender o espaço público às formas de representação. Estando à frente da Prefeitura, George Sharp se coloca em uma posição contraditória, principalmente pensando que as ferramentas municipais são sempre usadas sendo parte do problema. Mas os movimentos e outras organizações políticas de esquerda começam a se ligar e disputar o poder local, não só no nível governamental, sabendo que são instituições nas quais a mescla entre os interesses públicos e privados está na ordem do dia. A explosão que origina o processo constitucional começa de forma territorial e local. No Chile, o processo constituinte começa quando se forma a primeira Assembleia Autoconvocada, momento em que o espaço público foi um território que esteve sob disputa permanente. E os municípios e as municipalidades, embora não sejam, se conectam com o território e com a questão territorial. E aí, George Sharp localiza o problema na falta de autonomia municipal, mas também na presença de uma direita nos principais pontos políticos e econômicos, definindo aquele padrão e aquela normalização de situação de dominação de classe. Também tivemos o Acordo pela Paz, aquele acordo que a gente comentou que buscava acalmar os ânimos, mas, ao mesmo tempo, criminalizava as manifestações. Para o entrevistado, o acordo padece de um vício de origem bastante profundo. Isso foi indicado com muita clareza por uma pluralidade de organizações sociais que não foram sequer consultadas sobre o que foi o acordo. Quer dizer, toda essa rede de assembleias autoconvocadas assistiu pela televisão ao modo como chegava a esse acordo. E, em segundo lugar, a Convenção Constitucional talvez seja o órgão constitucional mais parecido com a Assembleia Constituição. E surge mais um problema. Não havia um desenho, uma ideia para a mudança do modelo. Então se coloca para as forças de esquerda, os progressistas, para os movimentos sociais, para a cidadania organizada, o desafio de resolver esse problema. E, ainda mais, seria necessário, de acordo com o Sharpe, uma união entre as categorias trabalhistas e as forças territoriais. E parte disso que se vê quando não se acha a lideranças, quando uma massa decide derrubar as estátuas que simbolizam o fato de serem dominadas, quando aparecem bandeiras chilenas em preto e muitas bandeiras mapute, quando se afirmam que o Estado é um estuprador, quando se decide mudar o nome das ruas e das praças. E esse movimento de baixo para cima foi o que poderia facilitar também os poderes municipais. É no governo de Sharpe que começam propostas públicas e trabalhadas com a população. essa lógica da co-participação e da co-gestão, isto é, a existência, como diria Pierre Dardot, de serviços públicos com controle comunitário. E continua, todos os que estamos nos territórios em distintos planos, no plano institucional, da condução social, do ativismo cidadão, da militância política, todos e todas temos que apoiar com muita força o processo da constituição de um ator territorial em nível nacional. Em segundo lugar, já mais orientado à lógica das propostas, o processo constituinte pode ser uma oportunidade para poder reconceitualizar o Estado em uma lógica mais próxima à ideia de esferas ou dimensões de poder. Pensamos que se abre uma oportunidade para alavancar algo como um novo municipalismo do Chile, em que as municipalidades não sejam administradoras da pobreza, mas, sim, efetivos governos locais com capacidade de produzir situações novas nos territórios, instituições com poder de impulsionar projetos de desenvolvimento que interpretam os interesses das maiorias, governos locais com capacidade para se encarregar dos desafios-chave para o futuro global, como a emergência climática, que já teve um impacto gigantesco no Chile e que em Valparaíso, em particular, se reflete na crise hídrica. Os setores que se sendiaram em Valparaíso são setores que há 40 anos se invidicam água potável. A democracia tem que ser um instrumento vivo que supõe o voto em autoridade, mas também lógicas de participação e de incidência. E aqui, então, temos a explosão vista de um lado por uma forte frente feminista que existe no Chile, que aconteceu durante certa época, e de outro, de alguém conectado à institucionalidade que foi companheiro de luta, militante, principalmente do movimento infantil, do atual presidente do Chile e rompe com isso e adquire essa perspectiva de baixo. Mas vocês veem que mesmo assim nós tentamos apresentar dois cenários diferentes. Um cenário do feminismo e das fortes expressões do feminismo no campo, principalmente, de onde teórica e politicamente elas estavam batendo e de outro, um lado de alguém que tem algum cargo público e está falando sobre como a relação desse cargo pode se articular, sim, com a luta que estava acontecendo sem uma institucionalização que seja institucionalização que come o partido, que come aquela pessoa e que acaba arrastando ela para um caráter burocrático do processo. Tá bom? Gostaria então de agradecer a prensa geral, agradecer quem ouviu até aqui, lembrar vocês da Flipei, lembrar vocês do nosso apoio coletivo, vai estar todos os links lá embaixo, tá? Lembrar vocês de fortalecerem demais a caverna do morcego. A gente se vê na Flipei e se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.